Essa é nossa O que que mudou errada Peguei no ouvido dela Me perguntei O que é que tu gosta Que eu faça E eu ouvi 38 na região Corrando um bateado Pra fica na boca Que faz o ser Morado 38 na região Parabéns Eu sou De volta 38 na região Corrando um bateado Pra fica na boca Que faz o ser Morado 38 na região Corrando um bateado Pra fica na boca Que faz o ser Be вещado Bebento, Chóis e Trindade, tamo junto Eu tava no meu hilo, em pleno feriado Quando vi aquela moça, eu fiquei todo errado Peguei no ouvido dela e perguntei O que é que tu gosta que eu passe uma vez? Eu tava no meu hilo, em pleno feriado Quando vi aquela moça, eu fiquei todo errado Peguei no ouvido dela e perguntei O que é que tu gosta que eu passe uma vez? T-8 carregado, morrando bateado Traficado a boca que faz o sete rolar T-8 carregado, morrando bateado Traficado a boca que faz o sete rolar T-8 carregado, morrando bateado Traficado a boca que faz o sete rolar Meu parceiro, o corpô das queiga Representa... Alô, Major! Jamil e Divulgações! Rodrigo Pesadinha Repertório Novo! Eu peguei minha maroca, engatei no meu rebote Seri meu melhor cavalo e hoje eu vai dar foto Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão O vaqueiro quando é bom, é o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi vacilão Baredão Iggy Porres Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui pra tu apanhar calejou Tô me amando mais e a volta por cima Agora sou grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando ver essa outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando ver essa outra boquinha beijar Paredão Iggy Porres Pra tocar no seu paredão Isso é Rodrigo Pizarri W.A. Divulgação Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui pra tu apanhar calejou Tô me amando mais e a volta por cima Agora sou grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando ver essa outra boquinha beijar Quando ver essa outra boquinha beijar Na moral, produções, meu parceiro da área Paredão dos bandas Paredão dos bandas Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Faz o movimento e vem descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vem descendo até o chão Faz o movimento e vem descendo até o chão Paredão Iggy Porres Isso é Rodrigo Pizarri Lúcio Divulgações O brotei do balão e a novinha tava lá Vou te pegar de jeito, novinha, vou te botar Vou te pegar de jeito, novinha, vou te botar Balança no Acheca na frente do paredão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão Faz o movimento e vai descendo até o chão César Divulgações Olha o sucesso Isso é Rodrigo Pesadinha Pra tocar no paredão Tão esvaiando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu paga meu boleto, porra Sinto incomodo, então desliga o celular Mas boda até ser liso Quem não sabe no chá Tão gostando da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho debochado É, é, é Tá pisadinha LM Produções É no passinho debochado É, é Tão esvaiando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu paga meu boleto, porra Sinto incomodo, então desliga o celular Mas boda até ser liso Mas não sabe no chá Tão gostando da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É, é, é É no passinho debochado É no passinho debochado É no passinho debochado GT Produções Play porrozeiro Aumenta o som no paredão Aumenta o som no paredão É no passinho debochado Aumenta o som no paredão É, é! Aumenta o som no paredão